A abertura da 24ª Conferência da Unali, realizada em Campo Grande, foi marcada pela integração de ideias e esforços dos representantes de todos os parlamentos estaduais do país, em benefício do futuro legislativo do Brasil. O deputado por Mato Grosso do Sul, Lídio Lopes, ocupa atualmente a vice-presidência da região centro-oeste da organização. Para ele, as próximas decisões políticas de impacto deverão passar pelos debates realizados no evento. Ele também falou sobre a alegria em apresentar o Estado aos colegas deputados de outras regiões. Redesenhando o rumo dos legislativos é algo que nos fascina justamente para isso, para que a gente possa estar avaliando, discutindo para esse novo momento. Nós tivemos um período muito difícil, onde as 27 casas legislativas foram fechadas no país, a gente não tinha um regramento de como fazer e não tinha nada prescrito nos nossos ordenamentos jurídicos das assembleias, nem nos regimentos, nem nas leis orgânicas das assembleias, algo que pudesse transmitir para que a gente pudesse fazer. Nós tivemos que nos redesenhar no estudo para buscar sistema online, de poder fazer sessões online de maneira híbrida, semipresencial, para que a gente pudesse estar atuando. E, obviamente, que isso agora vai buscar uma legislatura muito apurada para o futuro. Passou, passou, nós temos que construir, olhar para frente e tocar. Então, por isso, essa proposta de poder rediscutir todos os parlamentos, nível nacional, e aquilo que a gente vai buscando de um Estado para outro, a gente acrescenta e faz com que os parlamentos cresçam nas suas legislações e possam atingir o objetivo das populações. Que é uma responsabilidade muito grande poder organizar um evento como este, um evento que atinge os 27 Estados da Federação e 30 países de maneira online, de maneira híbrida. Ou seja, é o primeiro evento que acontece da Unale de maneira híbrida, colocando o nosso Estado em todo o cenário nacional e no cenário mundial. Então, é uma responsabilidade muito grande porque é um apanhado tecnológico muito forte. As grandes reformas desse país não estão, desculpa, no Congresso Nacional. Só estão lá porque a Unale, porque nós, 1059 deputados estaduais, não temos brigado com mais força. Porque, na real, nós fazemos com que aconteça o Brasil nos nossos Estados. Entre as autoridades que compuseram a mesa, representantes de outros poderes também asseveraram a relevância do trabalho legislativo para o desenvolvimento social como principal fruto do fortalecimento democrático. Primeiro, é uma alegria, né, nosso Estado, Mato Grosso do Sul, a nossa capital, receber a todos os legislativos estaduais do Brasil. Então, a gente fica muito feliz, primeiro, com a realização, a presença aqui dos deputados e deputadas estaduais, toda essa organização e, principalmente, discutir o redesenho dos legislativos estaduais, que é, vamos dizer assim, que é o tom que a gente sabe, a importância do legislativo. Eu tenho aqui com o Mato Grosso do Sul uma grande relação. Fui deputado estadual, fui filiado à Unale, né, hoje estou governador, mas conheço o trabalho da Unale. A gente fica muito feliz, primeiro, por poder receber a todos aqui no nosso Estado. E discutir, discutir os temas nacionais, a importância dos legislativos, né, que nós temos que fortalecer, principalmente, naquilo que são as políticas públicas prioritárias para o desenvolvimento do nosso país. Bom, o Sebrae, a primeira sempre grande preocupação é fazer, estimular esse tipo de evento. Então, nós somos aqui um dos patrocinadores sempre de todas as vezes que nós tivemos esse evento. Agora, um ponto fundamental que o Sebrae tem destacado e tem participado, inclusive, com o Stand, são os projetos de políticas públicas voltadas para micro e pequenas empresas. E a participação do legislativo, ela é fundamental para a gente definir políticas públicas, estabelecer leis que permitem facilitar e dar melhor competitividade a micro e pequena empresa. Esse tem sido a tônica do Sebrae. Então, nós vamos apresentar, inclusive, alguns painéis, discutindo a questão da lei da liberdade econômica, a lei geral da micro e pequena empresa, mostrando ao legislativo o quanto é importante esse legislativo estar atuante e, principalmente, que essas leis beneficiem a grande maioria dos pequenos empresários brasileiros. A conferência segue por mais dois dias, com painéis de discussão sobre as perspectivas políticas nas mudanças da economia, legislação eleitoral e comunicação pública, por exemplo. Mas o destaque nesse dia de abertura não foi o pensamento no futuro, mas sim as homenagens ao passado, com a lembrança de cada um dos presidentes que passaram nos últimos 25 anos de história da Unali. O deputado pelo Acre, José Luiz Tchê, foi um dos agraciados. Às vezes a gente diz que a Unali é conhecida mais internacionalmente do que nacionalmente. Nós temos dentro da Unali vários convênios e cooperações, por exemplo, com o Parlamento Europeu, a INSSL americana, na Austrália, na China. A relação da China é muito boa. E homenagear aquelas pessoas que deram um pontapé inicial e que começaram a construir essa história, que é fantástico. A Unali tem uma forma de não só ser dos deputados estaduais, mas das assembleias legislativas. Tanto é que esse evento está participando como um evento paralelo, onde os funcionários dessa assembleia tenham o momento de fazer a troca de experiência. Encerrando a noite, os membros promoveram a abertura da eleição para o prêmio Unali Assembleia Cidadã, que reconhece as boas práticas das casas de leis do país em nome da cidadania, cultura e sustentabilidade. A votação apresenta nove candidatos e se encerra no último dia de evento.